Amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aí desanimadona, pensei. Não sou rica, não posso fazer compra no shopping. Né? Nem gastar muito. Sexta-feira, pós-feriado, peguei o trem de manhãzinha. Acordei cedo mesmo, fui pro Braz. Vamos lá, eu vou começar pelo que não comprei de roupa. Que é o que não é roupa. Tem um armarinho. Fernando, do Braz. Eu não fui na 25, gente. Milagres acontece, tá vendo? Comprei isso daqui, ó. Shampoo 4 em 1, da Speed, dessa marca de roupa esportiva. Vocês sabem disso, né? E aí quem fabrica é a tal da Biotropic. Shampoo 4 em 1 Men. Condicionado shampoo, condicionador, sabonete líquido e espuma de barbear. Isso não faz barba, mas aqui a gente raspa com gilete quando corta o cabelo. Vai servir. Esse, pra ele. Esse, pra mim. Sem sal, ó lá. Shampoo, refrescância, hidratação, ervas frescas. Gente, é cheirosão, tá? Vamos fazer o... Coisa que, gente, que pessoas que não gostam, eu tô nem aí. O importante é que eu tô sentindo o cheiro. É bom, se fosse ruim, eu também ia falar. Tá? Tá? E comprei... Esse aqui. 4,99 também. Masculino, 24 horas e tal. Cheiro é uma delícia. Vê se funciona, né? Vai ficar pra mim. Tá? Porque ele é bem... Refrescante. Zero álcool, ação refrescante, testado dermatologicamente. Tem família também, a Biotropic. E custou 4,99. Aqui, gente. Galera. Vamos economizar, né? 4,99. Cada shampoo, 2,99. Então foi 11 reais. Vamos lá. Aí, que não é roupa. Gente, passando eu. Numa lojinha. Final da... Esquina vira na hora, gente. Como você vai pra Júlio Ribeiro. Na esquininha. Até a loja aí... Puxa, eu leio o nome da loja e esqueci de novo. De maquiagem que tem no braço. Tá? E os preços não é ruim. Mas eu não quero mais saber de maquiagem. Tão cedo. Compra, não usa. Tô fora. Quero roupa. Eu comprei 3 carteiras. 2 max. E uma carteira normal. Porque a minha já deu, né? Tem outras. A gente já enxurri, né? 5 reais eu paguei. É que durou, hein, gente? Olha. Nem esfolou. Nem só sujou, que é clarinho. Bom, enfim. Olha. 3 carteiras. Essa aqui tá veio com o saquinho. 3 por 10. Tá? 3 por 10. Qual é o defeito? Não fechava aqui. Aí o menino... O chefe tava lá em cima. O atendente foi lá e virou o negocinho ali dentro pra mim. Funcionou. Eu acho que tá acostumado a fazer isso. Olha. É a corrente. Com esse baita mosquetão aqui. Não é mosquetão não, tá, gente? É mosquetão. Olha que legal. Bonitinho. Bem acabado. Se você quiser ou não. Mas olha que graça. Olha as repartições. Tem um cartãozinho aqui dentro. Podia ser dinheiro, dólar, né? Ien, será qualquer coisa? Né? Euro, mas não é. O trocinho de ser anti-mofo. E aqui tem porta-moeda também. Enfim. Tudo funcionando. Uau, que legal. Essa é parecida. Só que assim, ó. O detalhe aqui foi diferente. Tem que garimpar na caixa. Bem na porta da loja. Três por dez. Talvez não dê pra você revender quem revende. Mas dá pra você... Essa meia correntinha. Aqui, ó. Só que você pendura aqui do lado, ó. Mas eu sei. É difícil, né? Usar como bolsinha. Mas como carteira mesmo. Praticamente é o mesmo modelo. Só muda a cor. Que aqui é verniz. Deixa eu ver dentro. Dessa. Listadinha de... Mesmo cor também. Muito bonitinha, gente. Muito amor. Eu amo. Tá? E aí ele arrumou também essa daqui. Essa daqui tava de dentro. Não. De fora que não funcionava. Ele virou e arrumou. Eu só consegui três no balaio lá. Essa também era o mesmo problema. Ele arrumou pra mim. Falei, me ensina aí. Que se eu precisar em casa e tal. Fazer. Ele mostrou que era só virar. E achar o ângulo que pluga aqui. O feixinho. Enfim. Essa daqui também tem um zíper aqui. Olha que bonita, gente. Adorei. Três e trinta. Saiu cada uma. Três e trinta e três. Pro Vinícius. Loja da Erig. E multimarcas. Rua. Oriente. Sentindo a Maria Marculina. Passando Adidas. E todo mundo conhece. Onde é a loja da Erig? Todo mundo conhece. Porque a loja é famosa lá. Bom, enfim. Uma calça pra ele. R$ 20,00. Então, o que que acontece? Tá vendo essa linha branca medonha aqui? Eu já tô com o meu descosturador aqui. Depois é só pegar aqui, ó. E descosturar com calma pra não furar, né? Calma aí. Depois a gente faz isso. Eles arrancam da Erig. Aqui é a etiqueta, ó. Tá vendo? Corta. Mas essa daqui fica. Olha que interessante. Companhia Erig. Tá? E serviu direitinho. E são peças com avarias. Pequenos efeitos. Aí ele falou, Vinícius, eu não achei o defeito. Você consegue a perna torta, né? Costura torta. Aí ele chamou no bolso e falou, olha. Gente, o overlock. Tem até com o durex pra marcar que vai pra salda, ó. O overlock não pegou. Ai, coisa de meio segundo. Eu passo ali na máquina com linha preta e já tá tudo certo, né? E fecho. Esse lado não tá. Nossa, gente. Por que que elas não fecharam de volta, né? Eles preferem pro passado. Eu adoro porque a minha cara, eu fico ferida da vida. 20 reais na passa cartão. Olha aqui. E é bolso bonito na frente, olha. Pro Vinícius ainda. Nessa loja aqui, ó. Cadê? Cadê? Twig. Eu acho que é a Twig, mas é Twig. Comprei um talotinho aqui, galera. Ai, não pode demorar que tem muita roupa. Queria ter mais, mas não tenho dinheiro. Eu sou pobre, não posso comprar um shopping. Nem muito também no Brasil ultimamente, porque a gente é meio doido, né? Ó. Com touca. Forrada. Bem forradona. Olha. Tamanho G. Isso aqui é um G bacana. G grandão. Olha atrás. Tinha várias cores. É o que eu gostei mais, foi décimo, mas que era azul aqui, ó. E aqui tinha um azul também. Mas aí era azul claro. Eu achei que ia encardir logo. Tem que ficar lavando, sabe? Se é bom o pano, né? E vai ficar sujando. Tá vendo aqui? 34,90 na loja Twig. Lá passa cartão. Esse valor foi uma vez só. Tá bom? Gente, ele amou. Que linda. Machadão, hein? Ó, forrada, touca. Muito legal. Na feira da madrugada. No Shopping Volch. Eu fui lá, não comprei nada. Fui procurar a bolsa na lojinha que eu gosto. Tava em reforma. Não achei nada. De bom. Na feira da madrugada eu comprei esse daqui. Trinta reais esse. Onde você comprou? Qual a aula que foi? Gente, o tiozinho deu cartão. Mas eu comi o cartão. Eu devo estar jogado no meu carrinho. Agora eu só achei a das saias que eu vou mostrar ali. Ai, que raiva, viu, gente? Perdi. Bom, enfim. Eu descubro e depois eu acho, tá? Não vou prometer deixar na box de formação, que é mentira. Depois eu não coloco nada. Não, o povo faz. Você vai lá, clica na setinha, cadê? Não tá. O povo tem essa mania. De não falar preço. Eu acho que pra mim é mais interessante o preço do que o... Só o endereço. Tem que ser lógico. Endereço e preço. Porque eu vi de formativo, né? Não se eu tô dividindo aqui mais coisas com vocês. Ai, gente, comprei. Olha que lindo. Não sei o quê. Não tem graça isso. A gente mostra pra poder ajudar. Quem mora longe, quem vai vir de excursão. Não é? Pelo menos nesses vídeos assim de comprinhas. E lá é assim, né? No braço. Tá vendo que bonito? Grosso. Tinha preto, vermelho, azul e cinza. A única GG preta. Amei. Serviu. Comprei essa camisa pra mim na loja Divina Moça, na rua Rick Dias. Pra esse tempo que eu não passava lá. Então, verde e música. Eu tinha verde e exército e verde e música. Eu tinha uma arara de 10 reais. É óbvio que eu só vou na arara de 10, né? Pra mim, né, gente? Eu queria de 5. Eu achei coisa de 5. Vou mostrar. Olha que linda essa camisa. Uau! Vestiu super bem. Muito chique. Uma saia preta. Tá? Amei. 10 reais. Numa loja Ana Maria Marcolina. Fui pra ter perna, tá, galera? Fala fim de gastar o que eu não tenho. Eu não posso ir em shopping, né? Não sou rica. Não posso ir pra Miami. Vai aqui no Brás mesmo. Olha. Básica. Na rua Maria Marcolina. 300 e pouquinho a lojinha lá. Mas é feinha a loja, sabe? Tudo caro lá. É porque essa aqui tava numa banca lá, bagunçada lá. Não só tinha as venhas lá comprando. As tinhazinhas bacaninhas. Aí eu peguei. Como achei essa daqui de cara assim, branquinha. Basiquinha. Esse punho aqui que eu gosto. Acho que é punho que fala. Eu peguei. 10 reais. E malha parecia malha boa. Parece algodão que não vai fazer bolinha. Na rua. Não. Na rua. Ainda não vou mostrar. Não vou mostrar. Enfeite a zelo. Do Brás. Tem zelo no shopping, tá? Pra quem não sabe. Aqui no Monge Shop, onde eu moro, tem zelo. Olha. Amo. Amo. E pronto. Acabou o final. Tenho do Snoop. Tenho. Duas de Snoop. Agora tenho duas da minha. 5 reais. A malha não é um abraço. Tem. Mas por 5. Quantos aqui é o quê? 100% linho. algodão egípcio. Não dá, né, galera? Então vamos. Para de botar defeito aí. Manda, brasa e usa. E ponto. Acabou. Até acabar. Fui 5 conto, né? Entendeu? Então foi. Você vê. 1 dólar e meio. Se você for fazer uma companhia dessa aqui lá no Walmart nos Estados Unidos, você não vai pagar isso. Lindinha. Lindinha, lindinha. 5 reais. Mas a mocinha fica com a barraca lá em frente a Zelo. No shopping. No shopping de galeria indo para o Shopping ao Brás. Você vai sair lá na mesquita, lá perto da feira da madrugada. Nem sei. Passei, estava na porta, peguei correndo. Nem sei. Se o dia voltar lá, eu pego cartão para vocês. Mas eu não prometo também, não. Peguei esse vestido aqui, ó. Tinha a blusa lá por 5 reais desse material aqui do forro. Eu não gostei, não. Mas quando eu vi isso aqui por 10 reais, tinha azul, verde e laranja. E eu amei o marrom do inverno agora. Ah, não tem manga? Bota uma segunda pele. Usa a cabeça. E não é só para juntar piolho e minhoca. Olha aqui, ó. Comprido, ó. Lindo. Divino. 10 reais. Minha cara. A chapa mais cara foi do Vinícius. Vai vendo. De saia. Jesus, vai ficar longa. Peguei essa daqui. Tá vendo? Floralzinha. Faz estilo verãozinho, mas eu uso no inverno, na neve, onde eu quiser. Olha, a moça estava vindo por 88 reais na loja dela. Tava em 44. E eu falei, que defeito que tem isso aqui. Era de 20 esse saldo. Eu estava por 15. Correio defeito e fui achar só em casa. Vai vendo. Faltando um botão. Nossa. Estou tão preocupada, gente. Está faltando um botão. Eu arranco. Eu arranco os três e boto três iguais. E acabou. Tem botão aí. Eu gosto de fuçar na costura. É cheio de gracinha. Cheio de detalhe. Eu vou soltar atrás, ó. Que bonitinho. Uma gracinha, né? Amei. 15 pau. De 15 também na lojinha. Eu peguei o cartão pra vocês, ó. Essa tal da Feira da Madrugada, mas... Feira da Concórdia. Desculpa, tá? Ela também tem barraca lá na Feira. É bom saber. Rua do Gasômetro, na Feirinha da Madrugada. Sertor Branco, Banca 9, no Brás. Essas duas saias aqui que passam no cartão. Aquela de Floral foi 15 na Maria Marculina. Não, na Rua Milha, perdão. E essa aqui foi no Shopping da Concórdia. Olha lá. Isso aqui tem de quilo lá, gente. Eu tenho que pesquisar, viu? Tem de 15, 20, 25 até de 30, se você é boviar. Era da grossa. Pra que 15? Na Feira da Madrugada tava 20. Na Feira da Madrugada da Monsenhor Andrade. Uma barraca que eu vi. 22 por 35. O que a moça falou. Eu já tinha comprado. Ainda bem, né? Eu paguei 15. Linda de viver. Vestiu super, mega bem. Peguei GG. Ficou medo de não esticar, mas ela esticou. Um pano grosso. 15. Essa daqui que eu levei já com uma boa intenção de customizar. Vou te falar o que é customizar. O que eu vou customizar aqui. Olha. Esse cabelo aqui não tá dando certo. Gente, isso vai ficar longo. Olha. Então, isso daqui, ó. Ridículo. Sai. Já comecei a tirar. Peraí. Voltei, mas eu vou voltar. Eu vou sair e vou voltar de novo. Tá vendo isso aqui? Lá sim, já tirei. Peraí, peraí. É, mágica. Aí, galera. Já tirei o laço cafona. Que eu não gostei. Pronto. Já ficou uma saia lápis. Maravilhoso. Maravilhosa. Não é curta, é bem comprida, gente. Cinza, que eu acho must. Esse pano é muito grosso. Eu tenho a calça marroma preta. Essa aqui eu comprei em Minas. 10 reais. Demorava lá. Olha. Tirei o que coisa aqui. Ridículo. Diva, tá bom? É isso. Galera, 10 reais, tá? Então foi 25. E a mocinha passa no cartão. Nessa lojinha aqui, ó. Ai, tinha até o canhotinho ali. Tá? Passou no débito. Eu não acreditei. 25 reais. Vou sair no débito. Só Deus, na verdade, gente. É isso, amores. In love. Muito amor, olha. Muito amor. Essa aqui, ó. Até gostei. Levou sair mais que mais no verão. Estavam vendendo por 88, ó. Então devolução porque tava sem um botão. Ah! Tá 15 e pau. Adoro. É isso aí, gente. A gente vai se falando. Se inscreva no meu canal. Dê seu joinha. Compartilhe. E curte aí, tá bom? E vai ter mais novidade. Até daqui a pouco. Ó, brinco de 2 reais, anel de 1 real. Lá do 25 de março, lembra? E o batom que eu ganhei da FIFI. Da FENSA. Aquele dia. Aquela vez. Aquela vez. Fusta no meu canal, hein? Até daqui a pouco. Beijos. Tchau.